Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia de oração, buscando a face do Senhor, em favor dos nossos filhos, da nossa família, sabendo que o Senhor está cuidando das nossas crianças. Por isso, vamos orar, entregar as nossas crianças nas mãos do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus e meu Pai, na Tua presença, meu Senhor amado, orando pelas nossas crianças, meu Deus e meu Pai, entregando os nossos netos, nossos filhos em Tuas mãos, que Tu venha cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, meu Deus e meu Pai, trabalhando de uma forma especial, dando o Teu livramento, Senhor. Nós clamamos e acreditamos, meu Deus e meu Pai, que Tu és o maior interessado, Senhor, em ver os nossos filhos e os nossos netos bem. Deus, dá-nos o livramento, dá-nos a Tua proteção, vai repreendendo toda a investida do inimigo, meu Deus e meu Pai, contra essa criança, meu Senhor amado, que está aí, Senhor, correndo riscos, meu Senhor, nessa escola, meu Deus e meu Pai, essa criança que está aí sofrendo bule, essa criança que está sendo maltratada, meu Deus e meu Pai, pelo Seu coleguinha, pela Sua coleguinha, que está aí, meu Deus e meu Pai, indo mal na escola, Senhor. Que as Suas notas são baixas, meu Deus e meu Pai, que está com medo do meu passar de ano, Senhor. Espírito Santo da verdade, vai de encontro, meu Deus e meu Pai, também, meu Deus e meu Pai, esta criança que está enferma, Pai de amor, Pai de misericórdia, quantas criancinhas estão aí em cima de um leite de enfermidade, quantas criancinhas, meu Deus e meu Pai, estão internadas, Senhor. Tu és a solução para os problemas difíceis, meu Deus. Eu quero entregar esta criança, eu quero entregar esta mãe, eu quero entregar este Pai, eu quero entregar, Senhor, este jovem, este adolescente, eu quero entregar, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração, Senhor, esta família por completo, Deus. Deus, nós estamos hoje, meu Deus e meu Pai, em mais um dia de campanha em favor dos nossos filhos. E quem cuida dos nossos filhos, Senhor, és Tu, Senhor. Tu tens cuidado até hoje, e por isso eu Te peço, continue cuidando, continue guardando, continue protegendo, meu Deus, porque os nossos filhos são um projeto Teu. A nossa família é projeto Teu, Senhor. A nossa família é projeto, e projeto, meu Deus e meu Pai, projeto honrado por Ti, Senhor, que Tu continue guardando, livrando e protegendo, meu Deus e meu Pai. Vai livrando de acidente, de incidente, vai livrando, meu Deus e meu Pai, dentro e fora da escola. Vai livrando, meu Deus e meu Pai, esta criança na condução, Senhor. Vai livrando esta criança, meu Deus, dentro de casa, meu Deus. Vai dando a Tua proteção para essas crianças. Deus, olha quantas criancinhas, meu Deus e meu Pai, que perderam seus pais nessa guerra, Senhor. Quantas criancinhas que foram decapitadas, meu Deus e meu Pai, nessas guerras que estão aí nesses países. Meu Senhor, eu quero entregar, Senhor, essas famílias que estão sofrendo, meu Deus e meu Pai. Essas guerras, meu Senhor. É no nome de Jesus que eu entrego essas famílias e que peço, Senhor. Põe as Tuas mãos sobre a vida delas, meu Deus e meu Pai. Põe as Tuas mãos sobre a vida dessas famílias, meu Senhor. Põe as Tuas mãos sobre a vida dessas crianças, meu Deus. Dá-se o Teu livramento, dá-se a Tua proteção. Nós oramos, nós te suplicamos, nós rogamos por misericórdia. Nós pedimos, meu Deus e meu Pai, que Tu vai de encontro a essa pessoa. Vai guardando, vai livrando, vai protegendo, Senhor. Vai repreendendo toda a investida do inimigo, Senhor. Vai repreendendo, meu Deus e meu Pai, toda a obra ao contrário, toda a obra maligna, todo o dardo inflamado do maligno. Repreende, joga por terra, desfaz, meu Deus e meu Pai. Toda a barreira é no nome de Jesus. Pai de amor, Pai de misericórdia, neste momento, eu quero orar, meu Deus e meu Pai, por essa criança, Senhor Jesus querido, que está aí, meu Deus e meu Pai, esperando pelo socorro, meu Deus e meu Pai, para fazer uma cirurgia, Senhor, para ser operado, meu Deus e meu Pai. Ó, meu Deus e meu Pai, vai de encontro agora. É no nome de Jesus, eu oro. Ó, Senhor amado, vai de encontro com a Uã, meu Deus e meu Pai, que está lhe esperando. Ah, meu Deus e meu Pai, para ser operado, Senhor. Visita Ele, dá-se o Teu livramento, dá-se a Tua proteção, Senhor. Prepara os melhores cirurgiões, meu Deus e meu Pai. Eu quero orar também, meu Deus e meu Pai, por a Sofia que está internada. Vai de encontro, aquela criança, Pai de amor, dá-se o livramento para a Sofia, Senhor. Visita, dá-se o Teu livramento e a Tua proteção. Eu quero orar também, meu Deus e meu Pai, neste momento, meu Senhor amado. Ah, meu Deus e meu Pai, pelo Gabriel, vai de encontro agora, meu Deus e meu Pai. Vai de encontro o Gabriel, Senhor amado, que está ali, meu Deus e meu Pai, internado, Senhor. Ele está ali, meu Deus e meu Pai, também esperando o Teu socorro, esperando o Teu auxílio, Deus. Tu és o socorro bem presente na hora da tribulação. Tu és o socorro bem presente, meu Deus e meu Pai, por isso, eu quero Te pedir, Senhor, vai socorrendo aquela criança. Vai repreendendo o todo mal, vai repreendendo, vai jogando por terra. Pai de amor, Pai de misericórdia, tenha misericórdia, meu Deus e meu Pai, destas crianças que estão internadas aí, neste hospital, Senhor amado, nas alas infantis, meu Deus, vai visitando agora, vai visitando, Senhor, eu quero orar também, Senhor, por essas criancinhas que estão aí na rua, crianças abandonadas, Senhor, quantas crianças abandonadas, quantas crianças foram abandonadas, meu Deus e meu Pai, pelos Seus pais, quantas crianças, meu Deus e meu Pai, estão sofrendo, meu Deus, o desprezo, meu Senhor amado, aí pela Sua família, e a Sua família abandonou, meu Deus e meu Pai, ah, Jesus querido, visita essas criancinhas, meu Deus e meu Pai, prepara um lá para cada uma dessas crianças, prepara um lá para essas crianças, meu Deus e meu Pai, Deus e Pai poderoso, eu quero orar e creio, meu Deus e meu Pai, que as minhas orações não estão caindo por terra, assim como Tu ouviu, clamou de Ana, meu Deus e meu Pai, quando orava ao Senhor, pedindo que lhe desse um filho, meu Deus e meu Pai, Tu abriu a madre de Ana, Senhor, e ela foi abençoada, esta mãe, Senhor, que ora pelo Seu filho, Senhor, eu creio que a Sua oração, meu Deus, não vai cair por terra, a Sua oração não é em vão, ah, meu Jesus amado, eu oro, e eu profetizo toda sorte de bênção, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este filho, sobre esta filha, eu oro, meu Deus e meu Pai, pedindo a cura, pedindo a solução, pedindo, meu Deus e meu Pai, que Tu venha resolver, a causa desta pessoa, meu Deus, eu oro, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, pelo Riquelme, meu Deus e meu Pai, que está enfermo, que está depressivo, Deus, alcança o Riquelme agora, traga o milagre, da vida do Riquelme, traga o milagre, na vida do Riquelme, liberta ele, dessa depressão maligna, em nome de Jesus, eu quero orar também, meu Deus e meu Pai, em favor, meu Senhor amado, do Lucas Gabriel, visita, Senhor, liberta, transforma, em nome de Jesus, repreende o espírito de depressão, é no nome de Jesus, eu quero orar também, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, ah, meu Deus, vai de encontro Douglas, liberta, e transforma ele, desta depressão maligna, Senhor, no teu nome, garante a vitória, para repreender a depressão, repreende agora, Senhor, liberta, transforma, faz um milagre, meu Deus e meu Pai, tu és o Deus de milagre, tu és o Deus de libertação, Senhor, vai libertando, e transformando, em nome de Jesus, eu quero orar, meu Deus e meu Pai, neste momento, por todas as crianças, que estão aí doentes, meu Senhor, que estão internadas, Senhor, crianças que foram, meu Deus e meu Pai, até mesmo, Senhor amado, crianças que foram assim, meu Deus e meu Pai, desenganada, tu és o médico dos médicos, tu és o médico que cura, tu és o médico que sara, tu és o médico que faz milagre acontecer, Pai, vai de encontro, esta criança agora, em nome de Jesus, resgata esta criancinha, Senhor, e faz o teu milagre, oh, papai querido, eu acredito, eu tomo posse, eu creio no teu milagre, eu creio na virtude do teu Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, eu creio, meu Deus e meu Pai, que tu vai visitar esta mãe, Senhor amado, visita o Aflin também, Senhor amado, esta criancinha, meu Deus e meu Pai, que está ali internada, Senhor, ele está precisando da tua ajuda, do teu socorro, vai de encontro o Aflin, meu Deus, resolve a causa dele, resolve, meu Deus e meu Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, resolve o Aflin agora, Senhor, resolve, resolve, meu Deus e meu Pai, o problema dele, Senhor, das a vitória, resolve o problema do Aflin, resolve agora, Pai, das a vitória, das o teu livramento, das a tua proteção, Pai, faça tão somente a tua vontade, não a nossa vontade, ah, meu Deus, faça a tua vontade na vida desta criança, a tua vontade é boa e agradável, meu Deus, por isso que nós oramos e acreditamos, que tu estás indo contra o teu filho, meu Senhor amado, vai de contra esta criancinha, Papai, obrigada, meu Deus, porque até aqui tu tem cuidado e vai continuar cuidando, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos, é no nome de Jesus que nós profetizamos, toda sorte de bênção sobre a vida desta criança, meu Deus, Senhor, Pai, sobre a vida da sua família, em nome de Jesus, meu Deus, Senhor, Pai, visita agora, Senhor, ó Senhor, e repreende todo o mal, em nome de Jesus, quero te pedir também, meu Deus, visita, Senhor, a Nã Júlia, visita a Nã Júlia, Senhor, traga a vitória para a Nã Júlia, liberta, transforma, liberta a Nã Júlia, transforma a Nã Júlia, Pai, traga de volta para a tua casa, para o, ah, meu Deus, meu Pai, para os teus braços novamente, Senhor, para os braços do Pai, traga de volta a Nã Júlia, ó Papai, traga de volta, Senhor, responde a oração da sua mãe, Senhor, a sua mãe que ora, a sua mãe que busca, a sua mãe que chora, meu Deus, meu Pai, que fez até votos contigo, Senhor, que falou contigo, meu Deus, meu Pai, em oração, Senhor amado, fazendo votos, tu és um Deus que faz milagre, um Deus que responde a oração da mãe aflita, Pai, responde a oração dessa mãe, Senhor, que tem clamado, meu Deus, meu Pai, que tem medo, meu Deus, meu Pai, de ver a sua filha, Senhor amado, aí, Senhor, se perdendo este mundo de horror, Senhor, vai de contra agora, Senhor, resgata essa jovem, resgata, por favor, é no nome de Jesus que nós oramos, e profetizamos toda sorte de bênção, é no nome de Jesus, que o teu nome venha ser honrado, que o teu nome venha ser glorificado, vai bradando, vai trabalhando, meu Senhor, vai agindo de uma forma especial, ó Papai querido, eu creio, Senhor, que tu vai resgatar a Ananjúlia, Senhor, tu vai resgatar e trazer para a tua casa, em nome de Jesus, quero orar pelos meus netos, meu Deus e meu Pai, que tu vai de contra a Hilary Vitória, Emanuele, vai de contra a Isabel, vai de contra a Yasmin, vai de contra a Eloá, vai de contra a Eloitni, Senhor, vai de contra neste momento, meu Deus e meu Pai, dando o teu livre a mente e a tua proteção, Pai, visita neste momento, meu Deus e meu Pai, o reche de Senhor, dá-lhe o teu livre a mente e a tua proteção, Pai, vai de contra o meu Deus e o dedeque, vai de contra o meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor amado, dá-lhe o teu livre a mente e a tua proteção, vai de contra o meu Deus e meu Pai, neste momento, a Zelinha, vai de contra o Juan, Senhor, vai de contra neste momento, meu Deus e meu Pai, o Riquel, me dá-lhe o teu livre a mente, o Juan também, dá-lhe o teu livre a mente, meu Deus e meu Pai, vai de contra o Davi também, Senhor, que faz tempo que eu vi, meu Deus, das a vitória e o livramento para o Davi, Pai vai de encontro neste momento a Sara, a Emanuele vai de encontro neste momento meu Deus irmão Pai, a Senhor vai de encontro o Ravi Senhor, das o teu livramento e a tua proteção Pai vai de encontro os netos da nossa irmã Sueli Codorno, das o teu livramento das a tua proteção Senhor visita a tua filha meu Deus e meu Pai dando a vitória e o livramento a tua proteção acalmando Senhor, a tempestade e a ventania dentro da casa dela vai e arrepentou da obra do mal Senhor, acalma a tempestade e a ventania e vai abençoando, agraciando derramando chuvas de bênção sobre a vida desta família, é no nome de Jesus que eu oro e profetizo toda sorte de bênção sobre esta casa, visita o filho da nossa irmã Cristina Carvalho das o teu livramento a tua proteção, visita os filhos da missionária Márcia, das o teu livramento a tua proteção visita a Ketley, a Evelyn, das o teu livramento é a tua proteção visita meu Deus e meu Pai meu filho Renato Davi que está meu Deus e meu Pai ali Senhor guarda, livre e protege livra Senhor trazendo de volta a insegurança para a casa meu Deus vai abençoando guardando a Rosiane livrando e protegendo dando o teu livramento Regiane, das o teu livramento a Ruth, meu Deus das o teu livramento a Ayla das o teu livramento meu Deus para Raquel dá saúde para minha filha Raquel repreende todo o encharfo toda a enfermidade eu oro e profetizo a cura o milagre e esta enfermidade eu profetizo a cura e o milagre em nome de Jesus vai batendo em retirada todo o espírito de enfermidade da vida desse homem da vida dessa mulher da vida dessa criança desse adolescente em nome de Jesus meu Deus e meu Pai que neste momento meu Senhor amado tu vai alcançando esta vida trazendo saúde e força meu Deus e meu Pai para que ela possa continuar de pé na tua presença Pai querido eu quero te pedir neste momento meu Deus e meu Pai que tu vai repreendendo toda a investida do inimigo e vai trazendo a cura trazendo o milagre em nome de Jesus aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Onipotente descansará e lei do Senhor ele é o meu Deus que é um refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te liberará do laço do façanheiro da peste perniciosa ele subirá com as suas penas debaixo das suas asas estará seguro a sua verdade esconde broquel não temerás espanto noturno nem seda que vire dia nem pestilhando na escuridão nem mortandade que a sol é o meu dia mil cairão ao teu lado dez mil a tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos me darás liberás a recompensa dos ímpios porque tu o Senhor és o meu refúgio com o Altíssimo a tua habitação nenhum mal te sucederá nem prega alguma chegará a tua tenda porque aos teus anjos darão a ordem de respeito para te guardar em todos os teus caminhos ele te sustentará nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra pisará o leão o ácido de calcará aos pés ao filho do leão e a serpente pois se tão encarecidamente me amou também eu lhe valoei poloei no alto retiro porque conheceu meu nome ele me invocará e eu lhe responderei estarei com ele na angústia eu lhe valoei e glorificarei dar-lhe abundância de dia eu lhe mostrarei a minha salvação fiquem todos na paz do Senhor Jesus em nome de Jesus compartilhe essa oração e crie no seu milagre crie no livramento de Deus dentro da tua casa a tua família é projeto de Deus a minha família é projeto de Deus os meus filhos é projeto de Deus os meus netos são projetos de Deus decreta a vitória e o livramento dentro da tua casa em nome de Jesus amém amém